A Record TV Minas gostaria de te desejar um feliz ano novo. Mas a gente sabe que não depende só da gente. Porque afinal de contas, felicidade não cai do céu. É uma escolha que a gente faz. A escolha de valorizar o que a gente tem e as pessoas ao nosso redor. De aproveitar cada dia, cada momento intensamente. E quando a gente percebe isso, fica muito mais fácil encarar 2017. O que a Record TV Minas deseja de verdade é que em 2017 você escolha ser feliz. Record TV Minas. Aberta para os mineiros.